Vamos falar agora de uma profissão muito antiga e que passou a fazer parte da nossa cultura popular, o berranteiro. É tão bom voltar um pouquinho ao passado, né? Pra gente trazer tudo isso de volta. Afinal de contas, o que seria de nós sem tradição? Então vamos lá pra casa do seu Anésio. Você vai conhecer o seu Anésio. O seu Anésio é fantástico. A gente vai trocar um dedinho de prosa com essa figura simples e que tem muita história pra contar. Conta, seu Anésio. Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer um legítimo berranteiro, uma profissão bem antiga, da época das tropas boiadeiras. E é nesta casa simples, em Araçatuba, que mora o seu Anésio, um homem de 79 anos de idade que, aos 5, começou a tocar berrante. Vamos ver se ele tá em casa? Seu Anésio! Aê! Ele já tá caracterizado. Tudo bem, seu Anésio? Bom dia. Acordei o senhor? Não, eu tava acordado, eu acordo cedo. Eu acordo, sabe que hora? Tem dia que eu acordo 3 horas da manhã, 4 horas. Tem dia que eu acordo meia-noite. Tá acostumado já. Tudo bem com o senhor? É difícil, tudo bem. Vamos chegar. Muito prazer, dá licença. A gente pode conhecer um pouquinho da sua história. Com muita simpatia, seu Anésio nos convida a entrar. Dono de uma prosa gostosa, ele fala do passado. Meu pai tinha um berrante abandonado, aí eu via aquele berrante, eu interessei. Só que era mais velhinho e mais grosso. Eu quase nem aguentava segurar o peso do berrante. Eu tinha 4 anos. Nem 3, nem 5. Eu tinha menos. Nem 5, nem 4. Eu tinha 3 anos. Aí com 5 anos o senhor já aprendeu a tocar. Com 5 anos eu aprendi a tocar. Só que não tocava muito bem, porque eu era pequeno e o berrante era meio grande pra mim. E aí eu não gostava muito. Mas eu com um ano de idade eu já via o boiadeiro passar. Eu rastando no chão. Eu tinha 1 ano. Antigamente, o som do berrante tinha o papel de conduzir o gado pelos pastos de muitas fazendas da região. Atualmente, esse mesmo toque faz o seu anésio voltar no tempo e resgatar as memórias dele. A afinidade com o instrumento foi crescendo durante a infância. E ser o profissional que viajava junto aos peões, com a sensibilidade de se comunicar com os animais, passou a ser um desejo cada vez mais forte no coração. O berranteiro viaja sozinho na estrada, na frente. Ele não tem conversa com os outros. Só que quando ele chama um para a frente para ajudar, né? Mas ele viaja quase só sozinho. O colateiro lá atrás e o berranteiro. Tem que ser bem corajoso. Tem que ser bem corajoso. E saber conhecer o perigo também. Porque a vez tem uma ponte, um rio, ele tem que passar na frente. Se vir atravessar uma boiada, um atoleiro, ele tem que ir na frente. Então, na verdade, os boiadeiros, eles eram encarregados de levar o gado de um lugar para o outro. Quantos gados, mais ou menos, tinham na época? A gente fala 3, 4 mil cabeças, mas é mentira. 1.200, 1.500, 1.800. Porque se misturar muito e a estrada estreita, não cabe todo. E não dá passagem para ninguém. Aí uma boiada de 2 mil goi, ele vai muito mais longe. Vai daqui em Biribuí. A vida simples no campo e repleta de bom humor, até hoje faz parte da escolha do berranteiro, que passou a usar rimas para contar os causos que marcaram a história dele. Como o dia em que decidiu casar com a esposa, com quem teve 3 filhos. Alguém seguiu essa carreira de berranteiro? Ah, da família que só eu... Hoje o senhor tem até certificado de artista da cidade por ter resgatado esse folclore, né? Para quem não sabe, o berrante é uma tradição muito antiga, tem mais de 200 anos. A gente está conversando, conversando aqui, mas cadê a estrela de hoje, que é o nosso berrante? Está guardado aí. Vamos pegar o berrante? Vamos. Para mostrar para o pessoal de casa, quem conhece? Para quem conhece e quem gosta. O mais interessante do berrante, né, seu Anédio, é que ele é feito com o chifre... O próprio chifre do boi. Do boi, né? E aqui, então, foi o seu primeiro berrante. É, esse meu foi o primeiro, que eu peguei como o meu. Agora, emprestar, emprestar, mas de várias pessoas, sabe? O certificado de artista popular e os troféus que conquistou em eventos culturais demonstram a vontade de continuar propagando a história dos boiadeiros. Me fala que troféu que é esse aqui. Esse troféu é um cavaleiro. Centro de Tradições Culturais, homenagem a Tião Carreiro. Homenagem a Tião Carreiro, homenagem ao peão de boiadeiro, né? O peão de boiadeiro antigo tinha, usava só cavalo. A visita nos rendeu um bom cafezinho e mais conversa, mas não acabou por aí. Daqui a pouco, vamos saber da importância da fé para os peões e como tocar um berrante. Eu quero que você, que está em casa, você está conhecendo a história do seu anésio berranteiro. E a gente levou ele para tocar o gado. E agora é hora da gente conferir como foi a experiência da Vivi Santos com o berrante. Será que ela vai mudar de profissão? Eu não sei, pela amostra que ela deu aqui, eu não sei. E virar berranteira? Bom, vamos lá, vai, dá uma olhada. O hábito de rezar até hoje faz parte da tradição de seu anésio. Para ser berranteiro, para ser um bom peão de boiadeiro e até para seguir na profissão de caminhoneiro, ele afirma que ter fé é essencial. E mais uma vez usa as rimas para deixar uma mensagem. A fé é para quem sabe, é do começo do mundo, entendeu? Só que tem gente que acha que o mundo é dele, não é. O mundo tem quem manda. E o boiadeiro é um homem de fé? Caminhoneiro também. Boiadeiro, caminhoneiro, tem que ter fé. Se não, se estiver empurrando uma carriola, tem que ter fé. Se estiver dirigindo uma carreta, tem que ter fé também. Eu posso fazer uma homenagem ao caminhoneiro e o tal? Para ser um bom motorista, é preciso ter talento, ter seu carro conservado para não passar tormento. E além de tudo isso, seguir os dez mandamentos. O primeiro mandamento é um dever da profissão, é ser calmo no volante, sempre com muita atenção. O segundo mandamento é nunca andar contra a mão, respeitar todos os sinais e nunca ir em fração. O terceiro mandamento é que precisa ter bom juízo, andar com os freios ajustados para brecar se for preciso. E a gente dá uma pausa nas rimas para continuar falando da cultura boiadeira. Por isso, foi nossa vez de convidar seu Anésio a uma visita especial. Nós estamos agora em uma fazenda aqui de Aracatuba. E viemos justamente para relembrar um pouquinho do passado, dessa cidade que era considerada a terra do boi gordo. É isso mesmo, né? O senhor pegou toda essa época. Peguei, sim, senhora. Peguei em 1960. Estava meia fraca, mas já estava evoluída ainda. Então, Aracatuba, para quem não sabe, é a região que tinha mais boi aqui. Da região de Bauru para cá, e três laguas para cá, em Bato Grosso, era o lugar que tinha mais gado. O que o senhor sente quando vem para uma fazenda assim, ver o gado, ver todo esse ambiente aqui? O que o senhor sente? Ah, eu sinto saudade de ver uma coisa que a gente já viu anterior e não está vendo agora. Seu Anésio nos mostra que o berrante ainda é capaz de chamar a atenção do gado. Tem, chama boi, chama gente, afiador, entendeu? Chama o cozinheiro, pode chamar o cozinheiro ou o comissário, que é o capatai, é o comissário. Nós vamos tocar o grosso agora, né, seu Anésio? O grosso que significa chamando. Boi, 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 é isso. Então vamos lá. Então vai lá. Agora vamos chamar a gente, né? Tem um terceiro toque, é isso? Tem um terceiro toque. Serve para quê? Quando chama cachorro, quando tinha caçador, vou tocar chamando cachorro. Viu, moça? E é difícil tocar isso? Não é difícil. É só ter um pouco de fogo e paciência. E ter um ouvido bom para ouvir, a gente mesmo capricha para fazer direito. O senhor me ensina? Se você quiser, eu tenho boa vontade, entendeu? Depende do que você gostar, é muito fácil. É só querer e poder, né? E poder não é difícil, é só querer. Tem uma pessoa, gente, dando risada aqui, né, tirando sarro, que eu não sei tocar o berrante, sou desafinada. Então vou chamar essa pessoa, que é o Júnior Mazarim, nosso cinegrafista. Vem cá, Júnior, tentar, já que você está se achando aí, né, se achando bom. Vamos tentar? Vamos, é. Quem sabe dar certo? Mais ou menos. Saiu um pouco. Fica mais que provado que quem entende mesmo de berrante é o seu anésio. Isso daqui o senhor não troca por nada? De jeito. Se quiser dar um carro no lugar de sangue. Não, conforme o carro não dou nem dois. Não dou dois. Não dou dois berrantes, são de dois carros. Tem que ter tradição. Se não tiver tradição, não vai valer nada. Tudo tem que ter tradição e amor no que faz. É assim, cheio de bom humor, que seu anésio pretende continuar passando as novas gerações o amor pelas culturas populares.